E aí Bora começar então galera É nosso joguinho aqui, todo mundo tá pronto Bora lá Tá, detalhe, pra escolher isso aqui Tem que ser rapidinho, acho que tem um minuto e meio Um negócio assim, pra escolher tudo Cuidado pra não Ficar sem escolher Correndo então Dessa vez eu vou Hum Hum Vamos lá Pronto, que beleza né, quando a gente vai correndo Outra vez eu lembro que foi todo mundo correndo A gente pegou os negócios meio aleatório É não, da outra vez Tipo, faltava 10 segundos Mas a gente pegou o resto tudo aí Ah É, só falta o Amigo Urso Que é o canal de Tachibana Galera, eu tô aqui, eu acho que já falei isso na introdução Mas com Void e dois inscritos aqui do Discord O Kanade e o Hadret Se você tem o Armelo Dá uma passada lá no Discord pra jogar com a gente Possivelmente E o detalhe, o Amigo Urso acho que caiu do Discord Ele Ele caiu dentro do galo A voz dele tava meio robótica, galera Mas ele vai jogar com a gente Estará aqui em espírito As vezes você sai com bits bons As vezes com maus Que legal, muito profundo As vezes seus dados não dão certo As vezes seus dados dão muito errado Void, pessimismo, rules Não, não, você lembra lá Como foram aquelas outras com os bichos Bicho corrompido lá Eu não lembro de nada, eu tava de boa ganhando o jogo Eu que ganhei, aquele ou foi você? Ah, eu lembro que eu tava um passo de ganhar Consegui errar todos os dados Acho que dois turnos seguidos O leão fala agora Acho que eu lembro disso Da última vez que eu joguei, mas tipo Não tinha há muito tempo atrás Ah, deixa eu aumentar um pouquinho o volume do jogo Olhando a missão Provavelmente eu vou ter que voltar pra diminuir o volume de vocês Não sei se tá alto, tá baixo É... Isso aqui pode ser útil, isso aqui pode ganhar um jogo É, vamos lá Tá, quem começa o Void? Começo Só alertando que você falaram alguma coisa pra mim Que eu não ouvi porque eu tinha caído A gente falou muito bem de você nesse espaço de tempo Hum, três Esqueci de mexer nas cartinhas antes de fazer caca Mas vamos lá Relembrando e vivendo Provavelmente vai dar merda Paravilha, perdi duas cartas Como começar bem o jogo Sim, é muito bom Como que é o... Como que é o... Como que é o atalho do Discordzinho? Tenta... Vivo Outtap É... Discord É... Peraí, peraí, peraí Peraí E... E... Vai lá Fazer o que? Sou idiou? Sou idiou Ah... Deixa eu ver minhas cartas aqui Se tem alguma que é boa Então tem um perigo da hora ali, ó Vai direto nele também Então, né? Meu perigo da hora não envolve... Tem nada de bom lá É... Vale a pena, velho Cidadezinha, ouro Beleza Não sendo aquele seguidor chato Ah, eu lembro Ficar passando pra tudo É... Menos 3 de vida... É... Cadê? Ah, eu não posso jogar a carta em vocês Vamos fazer um pacto Void Já que... Já que você é o único que eu posso jogar essa carta É bom ser escolhido É... Motivos muito especiais Quem tá agora é o... Hadret, beleza Ah, que droga Toda a cidade inicial tem perigo Olha lá Vai que nem eu, olha Vai na fé Mas do outro lado do mundo não tem Inclusive uma parte de mim também Galera Galera, pra quem não sabe jogar o jogo É... Eu tenho no meu canal Eu tenho umas partidas single player Que eu explico um pouco mais Eu vou deixar o link aí na descrição Então nos comentários Void, você fez alguma single player? Explicando o jogo? Sim ou não? Fiz aquelas multi Aham É... No single player eu expliquei um pouco mais Porque não precisa da gente ficar acelerando, né? Daí pra entender um pouco o jogo É... O jogo... Ele custa acho que 40 reais na Steam E ele entra em promoção Deve ficar uns 20, 18 É... Pacto em vigor Você e Ember estão ganhando de prestígio Uai Peraí, é um de prestígio por turno? Isso aí Gostei, cara Eu achei que era um de ouro por turno Mas... Ah, não, não Não, não Não, ele agora tá com dois pactos Ah, peraí Você ganhou um prestígio E eu ganhei um de ouro Acho que é isso Isso aí Eu não gostei mais não Deixa eu entender isso aqui Ah... Pacto com Ribas Montinho no metal É... Eu tô ganhando um de ouro E... Eu tô ganhando um de prestígio Meu Deus, você... Meu Deus O Void tá ganhando um de prestígio E um de ouro por turno Não, eu não ganhei nada Eu ganhei um de ouro Não, você vai ganhar um de prestígio Quando virar o turno Ah, é? E... Junto com a Elícia Junto com o Hadret O que ele fez? Void OP Nerf Please Ele fez a mesma coisa que eu Um pacto com você Ah, ele fez? Que... Enquanto vocês dois viverem Vocês ganham um prestígio por turno Eu achei que o que tinha aparecido na tela Era o efeito do seu pacto Hummm Ó lá, ó Você acabou de ganhar Roubado Nerf Plus Eu tinha pegado... Eu tinha pegado... Ah, não E aí, quem que tá jogando? Ah, é o Amigurs É eu É Amigurs, você ainda tá vivo? Eu nem vi o turno do Amigurs Vocês não precisam saber o que eu fiz Mas é bom mesmo Mas é bom mesmo Mas é bom mesmo Alô Sai dali Vamos visitar Tá com medo de chegar perto desse bicho Pode entrar Com quem é Alô, bichão Deixa eu ver Tomara que ele sai da montanha e te ataque Mas deu até os guardas Vou confiar nos guardas Enquanto isso Se eu fosse você, eu não confiava muito não É no amanhecer que restaura o espírito, né? Não, no amanhecer você ganha ouro E no anoitecer você ganha magia Pô, meu Não dá não, né? Se alcance Já tem 8 de ouro, meu Jesus Pô Pera, isso aqui é permanente? É, tá Retribui o favor do metal Pô, aí você afaga na cara O que que você fez? Circo Errante em Elise Nossa, obrigado Ô louco Pera aí, eu Eu peguei um negócio pra roubar Roubar uma carta E aí eu roubei uma carta que rouba uma carta Sucesso Ah, dá, né? Beleza Uhum Isso aqui é um pouquinho de podridão Uau Não tem muito o que fazer não Tá, eu só preciso de um pouco mais de ouro Tá, vai Tem danho de turn Já é meu turno há muito tempo, Od Ah é? Seu tempo acabou Ah tá Tava lendo aqui minhas cartas de boa Relaxa Aí ó, relaxou Cara, quem que peidou nessa aldeia aqui que eu tô perdendo dano? Quem você acha? Foi esse cachorro aqui, certeza Certeza, cachorro tem dessas É É É Menos 2 de saúde 50% É Acho que você devia entrar no castelo Eu tô planejando entrar no castelo Agora Certo 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 É Hum Pode ser bem útil Ok Acho que tá bom por hoje Jogar em criatura conta com o player, né? Não Mas por que que eu gostaria de tirar a podridão de alguém? Só pra enfraquecer os bichinhos? Hum Se você tiver com 5 ou mais de podridão É... Quando você entra numa luta com alguém que tem podridão A... A diferença de podridão Entre a sua e a dele Vai te dar dados Então se o cara tiver 1 de podridão e você tem 5 Você vai ganhar 4 dados extras Sim, mas é que eu tenho uma carta que só pode jogar em criatura E dá menos 2 de podridão até o fim do turno É só pra enfraquecer os bichos então, né? Ah, deve ser nesse caso Qual que é a... Qual que é a dessa aldeia fortificada mesmo? Qual que é a diferença? É o quê? Essa aldeia é fortificada Porque você fortifica a aldeia sempre que você passa, né? É, ela funciona tipo uma montanha Pra entrar Ah, é 2 pra entrar Isso E eu ganho mais um dado de armadura Quando você tá nela Isso Ô, louco Ou seja, ele vai espalhando a AIDS no mapa todo e todo mundo fica com dificuldade pra pegar essa aldeia Não, não, eu queria jogar uma coisa Oh, crap Acho ela mais... Acho ela mais pra jogar, tipo, trapaça Porque ela consegue muito ouro Tá Todo começo de dia, toda a aurora O líder de prestígio O líder de prestígio, que no caso é o Hadret no momento Ele tem que escolher Tem que escolher uma lei, um decreto que vale pra aquele dia Terras malditas em todos os perigos normais É Ah, maravilha Tá, e os perigos são mais difíceis, é isso? Isso Ah tá, então é 100% de chance de erro É o quê? 100% de chance de erro Exatamente Exatamente Eu não tô fazendo nada Estou só observando Peraí, ele... Ele tá como... Eu coloquei ele como procurado agora Ah, lá Vingança Vingança Tirar esse prestígio de vocês Nossa, mas questão de defesa vai ser difícil Vamos ver a treta A treta não deu em nada O... Cachorro aí, tá vendo? Sério pra peidar na... Nessa aldeia Tá, e você me colocou como procurado também Pra lá ou pra cá? Putz Patrocínio Indústria Mais um de ouro e um de prestígio pelos próximos 3 turnos Cara, você colocou outro acordo no Mercador? Exatamente Caramba, mano É, não vai dar não Pra que que o Amigos perdeu 4 de Gold quando eu andei aqui? Tem alguma coisa errada Void vai ser o cara mais rico, Davi Você vai ser o cara mais rico Void já... Void já é o cara mais rico no momento Eu não posso ser porque eu gasto muito dinheiro Então... Void já é o Coringa, né? Se você não estiver corrupto... Ele serve pra tudo Se você não estiver corrupto... Ele serve como ataque Ele explode e serve como ataque Hum... Não, mas não Nos desafios, as coisas Ah... Não sei, na verdade Eu preciso de uma corrupção Na verdade Então... Tira essa coisa Asca de árvore Bom, deixa aí Ah, não! Sapanais Trepadeira Se capturar minha aldeia vai ter treta Ô, louco Ixi Vem com esse cotonete pra cima de mim Fala assim, velho Olha o cotonete do... Tá, mas vamos testar O cotonete? Presente que alguém ganhou Completou a missão Completou a missão Mas doirinha Acho que vou equipar Não vou precisar, mas... Vai E vai Hum... Interessante isso Muito interessante Opa! Aconteceu algumas xenarigas aqui Rolou! Qual é a dislike, hein? É... É... Que isso? Só apenas... Só apenas cuidando dos meus interesses Tá... Nossa, eu tenho tanta car... Meu Deus, eu tenho... Tenho... Tenho procurado, né? Mas os guardinhas eles só funcionam na Aurora Agora... Tá... Vamo lá... Não... 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 É... Lícia tem que morrer Porque senão... Vai ganhar por prestígio Muito fácil Porque tem... Ela... Tá acumulando muito prestígio Eu acho que a gente tem que soltar uns... Uns gás ali Eu tava pensando em fazer isso Gente... Tirem o foco de mim O foco é... A coelhinha aqui Coelhinha fortificante Coelhinha fortificante Biotônica, Fontoura O negócio de fortificar... Será que não desencoraja os NPCs de... Entrarem nos vilarejos também? Boa pergunta Dois de corpo Dois de corpo Dois de corpo Que jeito dadinho que veio É que eu vou ter só dois pontos de ação Próximo turno Tô louco Tô louco Eu nunca vi alguém fazer a vitória de... Purificar o rei A vitória é boazinha Ah... Tias que eu tava quase conseguindo aquela partida, né? Mas não conseguiu Mas não conseguiu Isso é importante Tá quase Tá prelo Eu tô com raiva Que, Hadret? Pô... Eu tô... Minha missão é logo ali, véi Vocês tão... Pô... Aí não, né? É... Vou jogar porque... Não vale a pena queimar nada Tá mal! Esse daí merece É... Sentiu a fúria? Sentiu Tá mal! Aí o cotonete aí, ó Bom, pelo menos eu perdi a recomp... Ah, você resgatou a recompensa Ai, ai... É mesmo, né? Quando você mata alguém que tá procurado Você ganha de prestígio, não é não? Sim Por isso, olha só Tá mal! Tá, mas agora eu pego... O Hadret por trás É isso Tô louco! Vai lá! Pode ir lá pegar se pra ninguém pegar Ahm... Sim Ai, vai ter que botar a volta agora Vai ter que botar o quê? Ah, volta! Tem um urso no meio... No meio do que o meu cabelo Tem não, esse é do Zão Su Hum... Não, acho que é o outro Peraí, são dois Não, tem... É o urso, é o Brum Cara, eu acho a arte dessas cartas muito legal Legal isso Algumas, né? Algumas são bem... É... Sutis Mas tem outras que são... Pendórias Ele falou que... A busca dele tava logo ali Eu não sei se eu boto uma parede ali ou do outro lado É, sei lá Maldito Fiz nada não, Sionzinho Sabe o que que é um urso? Amigo urso, você tá cortando? Não, não vou Mas, bora focar aqui A gente tem que matar ou Elissa ou Void Porque eles tão ganhando um de ouro e um de prestígio por turno Não é o que que eu vou fazer com esse ouro todo? Não tem muito o que fazer Ah, você vai achar quando você achar suas cartas Você tem quanto de inteligência? Quatro Eu tenho sete Posso até jogar uns negócios aqui Ah, vai, dane-se Vai entorrar mesmo E... Ah, mas isso aí você não gastou ouro, né? Hum... Ali pra zoar metal? Não, deixa quieto Então... Tá encurralado já? Eu tô de boas na canoas Eu tô de boas na canoas Hum... O que fazer? Vamos fazer os perigos Roubam um item equipado Meu Deus, quatro dados Ah é, por causa da... É, da dificuldade Pior que eu não tenho dos outros dados, mas... Vamos lá Me disse que alguém pode voar aqui... Mas é que não chega, né? É... Nossa, a pior de tudo é que eu me ferrei com isso... Não... Nossa... Gostei Sucesso É... Eu só queria um pouco mais de dinheiro, mas tudo bem É... Quer um empréstimo? Ah, eu gostaria Também tô querendo fazer empréstimo, hein? Posso conceder um empréstimo Beleza E... Só, eu acho Começa a recuperar o prestígio, né? Que tiraram de mim minha dignidade Ai, tem nada a ver com isso não Agora, cadê esse urso? Tô expulsando o Alpha Ihhh Vai ter treta Vai Cotonete? Cotonete Tá, nós já sabemos que o Bruno usa um cotonete Mas que que esse Hadret usa aí? Parece um... What? What the fuck? Que que você... Que 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 eu já fiz pra você, véi? É... Porque eu tenho uma dessa pra todo mundo Então... Todo mundo vai ficar procurado mesmo Mas você já usou ela uma vez em mim Então você tá usando duas vezes... Então eu tenho quatro dela Uau Pega esse futuro aí, vai Não, o outro Essa daqui é a partida dos ladrões Ah, é você também que tá procurado Exatamente O ursão deve estar por aqui Tá ali onde você morreu, eu acho O Bruno, ele... Ele fica invisível na... Ah... Tá pelo Passou na floresta mesmo No lugar normal Rivas Ô louco, sete de ouro por turno Que ô louco Quem? Sete de ouro por turno Ô louco O que? Que que aconteceu ali? Parece que duas pessoas ganharam dinheirinho Um negocinho É... Será que é a recompensa na cabeça da pessoa que aumentou? Recontrato mercenários para aumentar seu controle nas aldeias do reino Ah tá Valeu Valeu Valeu, agora ninguém pega minhas aldeias Ah, eu já passei por um perigo, vou passar por outro, não tem problema O que? O que? Por que tirou vida sua? Não sei Foi um perigo Quando o perigo é lançado diretamente em cima de você, ele é ativado na hora Satanagem Eu não sabia, desculpa Que mena desculpa Eu queria Tem que matar o Void mesmo É... Eu não posso me defender não? What? Ah Comprar uns cap pra me defender Tive que matar ele e perde o Prestige ou não perde? É O negócio é assim Elicious aqui está aventureiro Já era nefasto Ué, já era cachorrinho também Ufa Ainda bem Void, bora fechar o episódio aqui Enquanto estão os turnos dos cachorros Bora lá É isso aí galera Provavelmente amanhã vai ter o segundo episódio Falou Falou Coisas AOP Fные Coisas CoPa Coisa Poidores Coisa Plan Lato Coisa O Coisa